Essa gana missioneira que carnega inteira dentro do meu peito Me faz caudatário de um rio que volta para o velho leito Esse mate que eu servo pra sorver solito quando o sol se vai É a seiva búlgara da terra vermelha do alto Uruguai Eu sou missioneiro, nasci para a liberdade Mas aqui finquei meu rancho pra nunca mais ter saudade Sou herdeiro de Cepé, retemperado na guerra Se preciso tranca o pé pra defender minha terra Há os que se perdem por perder raízes que não acham mais Há os que se encontram por voltar as fontes dos meus ancestrais As encruzilhadas parecem caminhos a se afastar Quando na verdade são pontos de encontro pra quem quer voltar Eu sou missioneiro, sei de bailes e podriadas E também de cocheirão no cabo riso da enxada Por saber tudo o que sei, me sinto bem à vontade Sempre pronto a defender terra, honra e liberdade É essa gana missioneira que carrego inteira dentro do meu peito É mais caudatário de um rio que volta para o velho leito Esse mate que é o cebo pra sorrir solito quando o sol se vai É a seiva bugra da terra vermelha do alto Uruguai É a seiva bugra da terra vermelha do alto Uruguai Meu pai em toda existência por excelência É a seiva bugra da terra vermelha do alto Uruguai Fez do rio seu próprio mundo e conhecia fundo este labor Pescou pelo rio da Várzea e onde ele nasce até o rio Uruguai E hoje naquelas águas só pesca mágoas e nada mais E hoje naquelas águas só pesca mágoas e nada mais Viveu o sonho de um pescador, nas águas fez sua profissão E aquele rio que a minha dor vejo morrer na poluição Eu sei que foi por ganância ou ignorância de quem o fez Mataram quem tinha vida e a minha voz sentida canta porque Envenenaram as margens e as lindas imagens não se vê mais Na mata que protegia o rio pescaria do meu velho pai Na mata que protegia o rio pescaria do meu velho pai Morreu o peixe que era pão, na mesa de quem só sabe pescar E hoje só resta lembrar então, tempos que foram pra não voltar Por que será que o homem não sacia fome do tanto querer? Depois andar como os rios pra quem nos caminhos pudesse aprender Quem polui os rios e mata agredindo a terra num gesto cruel Esvazia a própria mesa porque a natureza cumpre o seu papel Esvazia a própria mesa porque a natureza cumpre o seu papel Morreu o peixe que era pão, na mesa de quem só sabe pescar E hoje só resta lembrar então, tempos que foram pra não voltar Morreu o peixe que era pão, na mesa de quem só sabe pescar No meu canto trago as vozes do meu povo Suas tristezas, alegrias e esperanças Cheiro de terra, eu gosto de erva pura E vou vivendo de um jeito que não me cansa Não me vaideço, pois talento é vivência Na terra boa sou semente, vou vingar Quero cantar esse meu povo e seus motivos Enquanto der e a voz não me faltar Quero cantar esse meu povo e seus motivos Enquanto der e a voz não me faltar Canto o colono e sua mão desbravadora E o campeiro nas suas lides e façanhas Canto o operário de todos os ofícios Quem mais trabalha, mas também quem menos ganha Só o que canto dá sentido à minha arte Na luta justa por um mundo mais irmão Onde as armas se transformam em arabos Não me vaideço, pois talento é vivência Na terra boa sou semente, vou vingar Quero cantar esse meu povo e seus motivos Enquanto der e a voz não me faltar Quero cantar esse meu povo e seus motivos Enquanto der e a voz não me faltar Quem não campeia não vai encontrar Sorte não boleia pra quem não campear Eu tenho um cavalo e preciso dois Vou campear agora sem deixar pra depois Preciso de um poncho pra andar ao relento Que aqueça no frio e combata o mau tempo Preciso de um poncho pra andar ao relento Que aqueça no frio e combata o mau tempo Quem não campeia não vai encontrar Sorte não boleia pra quem não campear Quem não campeia não vai encontrar Sorte não boleia pra quem não campear Campeiei aventura com outro ser Bruno De estesa me veio e matungo reiúno Campeando a verdade encontrei um caminho Por mais que ele seja coberto de espinho Campeando a verdade encontrei um caminho Por mais que ele seja coberto de espinho Quem não campeia não vai encontrar Sorte não boleia pra quem não campear Quem não campeia não vai encontrar Sorte não boleia pra quem não campear Me bate a saudade Meus olhos tem sede de mais liberdade Campeando distância nas lutas da vida Apogo minhas ânsias e as mágoas sentidas Quem não campeia não vai encontrar Sorte não boleia pra quem não campear Quem não campeia não vai encontrar Sorte não boleia pra quem não campear 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 Vou cantar a chamarrita que uma moça me pediu Não quero que a moça diga que um gato não me serviu Eu quero bem as mulheres porque delas fui nascido Não quero que alguma diga que sou mal agradecido Tem uma viola nova que me dá o alimento Com ela mato a saudade quando tenho sentimento O tocador de viola merecia um bom encosto Uma galinha bem gorda e uma moça do seu gosto Você me mandou cantar pensando que eu não sabia Pois eu sou como a cigarra que cantando passa o dia Ei, me demora cantar já que chorando nasci Pra ver se recupero o que chorando perdi Menina, tu não despreze o pobre só por não ter Pode o rico desprezar-te e o pobre não quer querer O pobre não toma mate quando o rico está tombando Quando chega a vez dos pobres os pauzinhos estão nadando Isso feito me desprezo sem aprazar até quando Sempre corta pelo branco Quem busca lugar seguro Quem busca lugar seguro Sempre corta pelo branco Eu corto por onde é duro E hei de seguir cortando E hei de seguir cortando Lembro a barranca do arroio Enfeitada de água a pé Quanto barco no inverno Quanto banho no verão Cada braceada que eu dava Pra chegar do outro lado Era mais uma esperança dentro do meu coração Velha ponte de madeira Que eu passava todo dia A capela que eu rezava também não existe mais Namoricos de colégio que eu não vou contar agora Mas que pela vida fora não esqueço nunca mais Lembro a cancha de carreira O tormento e o tostado Lembro até os vinte e pilas De que tanda que perdi Minha velha gaita amiga Que eu tocava pela estrada Oh meu Deus quanta saudade Dos meus tempos de guri Lá vai o barco da infância Já vem distante daqui Revocando num remanso Meus brinquedos de guri Lá vai o barco da infância Já vem distante daqui Revocando num remanso Meus brinquedos de guri Pra cantar o fio de bigode Abro a gaita e quebro o cacho Pois eu vou cantar por cima E quem quiser cante por baixo Eu aprendi que bigode é documento Peguei minha carreta e fui buscar uns mantimentos Quando cheguei no bolicho Quando cheguei no bolicho estava leve e satisfeito Pois tinha um bigode grande Parecia um parapeito Alentei e fui comprando Tudo que via o que tinha Sem perguntar qual o preço Erva, arroz, sal e farinha Fio de bigode Fio de bigode Seja do jeito que for Seja pagou muita conta Hoje em dia é devedor Fio de bigode Cheque expresso de peão Hoje virou calaveira Com a carreta carregada Chegou a hora do dinheiro Puxei um fio de bigode E entreguei pro bolicheiro Mas o homem não gostou E eu paguei pelo engano Pois chamou o comissário E um monte de brigadianos Me botaram na cadeia E lá passei a noite inteira Raparam o meu bigode Pra não ser mais calaveira Fio de bigode Seja do jeito que for Se já pagou muita conta Hoje em dia é devedor Fio de bigode Cheque expresso de peão Hoje virou calaveira Embrulhado na inflação Cheque expresso de peão Cheque expresso de peão Se se cala o cantor Cala a vida Porque a vida A vida mesmo é todo um canto Se se cala o cantor Morre de espanto A esperança A esperança A luz E alegria Se se cala o cantor Ficam sozinhos Os humildes A margem dos caminhos Quem trabalha Quem trabalha Que sofre Por aquele que sofre Ser luz Sobre os campos Iluminando Iluminando Sempre os oprimidos Que não cala o cantor Que não cala o cantor Porque o silêncio Covarde aceita O mal Que oprime Não sabem Os que cantam Por cantar Que não devem calar Frente ao crime Que se levantem Que se levantem todas as bandeiras Quando o cantor Se planta com seu grito Que mil guitarras Reçoem noite adentro Uma imortal canção Ao infinito Se se cala o cantor Cala a vida Tarepeiros, gente pobre, macão, três listas, cintura Estas rústicas figuras, criou os trabalhadores Empregados dos senhores, industriais e bateiros Que enxigirá os exceleiros, do ouro verde e precioso Mate puro e saboroso, sorvido no pampa inteiro Nas grimpas do pé de erva, recebeu o valor do peão Piscai o firme na mão, fazendo um corte perfeito De baixo pra cima é o jeito, pra abrotação não falhar E o herbal não aperrear, e outra pilxa vestir Geada grande resistir, e o inverno aguentar Geada grande resistir, e o inverno aguentar A erva lá no sapeco, tem o nome de arroiada Vai ali ser sapecada, é quebrada em mil os galhos Ensarilhada ao trabalho, fica pronto no raído Mas só está garantido, no carijo ou barbacoar Onde o inverno irá secar, o produto a ser moído Nota tudo barbacoar, ou também encarijada A erva será secada, com calma e muita paciência É preciso experiência, pra erva ver-me secar E depois é só canchear, e rematar triturando Pois a lida está pindando, e já dá pra ximarriar Pois a lida está pindando, e já dá pra ximarriar O cipó da dura vida, foi cortando de facão E hoje cansado este peão, se enrosca na própria sorte A rouba de muitos cortes, que xangueou pra todo lado Foi para os mais abonados, ximarriarem com espuma E ele com erva caúna, tomar só mate lavado E ele com erva caúna, tomar Só mate lavado Corredor que se espicha no horizonte Arteria longa que reparte este meu chão Teus alambrados são guitarras similantes Que fazem eco ao bordonear do meu violão Vou repontando minhas águas mundo afora Tal qual a tropa que tanqueia sem parar Não uso banco, nem tampouco uso espora Meu pingo é manso e não há pressa de chegar Veio de flagas pertencentes ao minuano Cresci nos campos voados de gado manso Pensei ser dono desse meu chão campechano Cruzei caminhos palmo a palmo sem descanso Sonhei completo pra trilhar a minha estrada Mas a troquilha de esperança se perdeu O peão de estância não é dono da boiada E o colono lábra o chão que não é seu O peão de estância não é dono da boiada E o colono lábra o chão que não é seu Cruzador como eu de mil paragens Num corre-corre de labuta e de suor Peão ajustado com promessas de vantagens Tendo as penas no sem fim do corredor Vou repontando tantos sonhos sem ter nada Já não aguento os demandos do patrão Até que um dia espadro na encruzilhada Chegou a luta na procura de mais pão Veio de flagas pertencentes ao minuano Cresci nos campos voados de gado manso Pensei ser dono desse meu chão campechano Cruzei caminhos palmo a palmo sem descanso Sonhei completo pra trilhar a minha estrada Mas a tropilha de esperança se perdeu O peão de estância não é dono da boiada E o colono lábra o chão que não é seu O peão de estância não é dono da boiada E o colono lábra o chão que não é seu E o colono lábra o chão que não é seu O peão de estância não é seu O peão de estância não é seu 방iseanda